Boa noite, a gloriosa paz do Senhor. Estamos em um tempo em que temos que tomar uma decisão. Sim ou não? Servir ou não a Deus? O que você quer? Servir a Deus ou não? Morar com Deus nos céus ou morrer para o inferno depois ser precipitado no lago de fogo? A escolha é sua, você tem o livre-arbítrio. Você já optou por deixar as suas vontades, os seus sonhos, os seus afazeres todos nas mãos de Deus? Ou você está optando por tomar conta da sua própria vida, fazer do seu modo, fazer do seu jeito? O que você quer? O que você tem plantado para a sua eternidade, para você recolher o seu galardão nos céus com o Senhor? O que você quer? Você tem que decidir, você precisa decidir o que você quer da sua vida, o qual que é o seu futuro. Sim ou não? Servir ou não a Deus? Por que você está perguntando isso, Guilherme? Porque o tempo da vida de Jesus está próximo. Nós podemos clamar, Maraná, tá? A hora vem, Senhor Jesus. Então, se você quer acreditar ou não, leia a palavra de Deus. João 8, 32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 36 Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre? Entregue o teu caminho. O Senhor confia nele e o mais ele fará. Porque ele é o poderoso, ele é o majestoso. Somente ele faz o impossível. Tem pessoas enfermas na sua casa, tem pessoas enfermas na sua família? Se concentre em servir, em adorar. Mude as suas atitudes para servir a Deus, para poder entregar essa situação ao Senhor. Porque só Deus pode mudar essa situação. Em nome de Jesus, creia. O poderoso quer uma atitude sua. Você vai servir a Deus ou não? Onde você quer morar? No céu ou no inferno? Essa é a questão. Em nome de Jesus, descida para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Fique em paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.